Fala galerinha que assiste o meu canal, estamos na Praia da Cauêra, maravilhosa praia aqui em Sergipe Ótima de ser explorada, passear, sabadão, domingo, vir com a família, amigos E vamos conhecer um pouquinho mais dessa praia linda e maravilhosa, então vem comigo! Música Em nossa caminhada aqui na praia encontramos a família Carvalho, ó galera todo mundo curtindo a praia E vamos conversar agora com Valdelene, ela que é de São Bernardo dos Campos, mas sempre que vem aqui Aracaju ela dá um pulinho aqui Pode falar um pouquinho mais, senhora Valdelene, sobre sua experiência aqui na Cauêra, o que a senhora acha dela? Eu gosto da Cauêra por ela ser tranquila, ser uma praia também de águas mornas, gostosa de você e do clima Além da tranquilidade, o ambiente familiar que você pode trazer seus animais em estimação e ficar à vontade As crianças e toda a família Muito obrigada Música Paramos aqui no bairro-restaurante Cauêra Beach e encontramos a chefe de cozinha, Nádia Nádia, conta um pouquinho pra nós aqui sobre a praia da Cauêra, os turistas, o movimento Bom, nessa época o movimento é bem baixo, né? Por causa do tempo chuvoso, né? Aqui dá mais, assim, turista mais no verão Mas aqui no Cauêra Beach por conta do passeio de bugue que vai até a praia do Coqueirinho Que daqui dá cinco quilômetros e meio, o pessoal fica aqui, faz o seu passeio volta e passa o dia nessa maravilhosa praia aqui Tem o tempo, né? Que é uma hora, ou assim, dependendo da proposta do turista, né? A gente é daqui mesmo O MoBugue é parceria com o pessoal, com os donos daqui E eu quero saber a melhor parte, a culinária, qual é o prato principal do restaurante aqui que você prepara? Bom, aqui a gente, o pessoal mais pede o peixe frito, né? Mas além do peixe frito, a gente tem a moqueca, né? Porque se fosse pra mim, a moqueca é um prato bem delicioso e eu sou suspeita de falar, né? Por que você faz? Porque sou eu, né? E caminhando aqui na Praia da Cauêra, encontramos uma família, mulheres e o mais forte daqui é o Davi, ó Tem a Ellen e o Davi, é o homem da casa, né? Na verdade é o homem da praia, tá bom? E aí, vamos conversar um pouco com a Ellen, ela que é de São Paulo, lá de Osasco A Ellen tá gostando da nossa Praia da Cauêra Tô, tô gostando bastante Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez, muito limpa, bem deserta, bem pra famície Aqui é mais agitada em relação a atalaias, do centro de Aracaju É outra característica, mas é muito bom De Sergipe, nós conhecemos a Groaporé, Mangue Seco, Praia do Saco E tem outras, a Aruana também é muito boa Tem a região do Xincó, mas aí não é praia, é rio, né? Também é maravilhoso, vale a pena Aracaju nós vamos voltar com certeza Ah, e quanto a culinária daqui, qual foi que você mais aprovou? Olha, peixe, né? Peixes em geral e carne de sol Muito bom, é? Carne de sol, uma delícia Estamos aqui tirando descanso de Ellen, então ela tá aqui na rede se balançando Davi tá aqui, ó, fazendo bagunça, mas é isso mesmo, né? Pra minha praia, família, se divertir, é aproveitar o tempo livre de lazer